Jeff, boa noite. Boa noite, Jeff. Qual a sua opinião sobre opções? Eu acho que é um instrumento financeiro, derivativos em geral, são instrumentos financeiros que podem ser utilizados de forma bem positiva. Quando eu tenho, por exemplo, put e call da Roma do Gado, eu consigo ajudar o produtor a se defender de oscilação no preço? Ele consegue manter a qualidade da operação dele versus... Desculpa, ele consegue manter o foco na operação dele sem ter um risco agressivo de oscilação de preço no curto prazo da Roma do Boi. Quando eu faço isso para soja, milho e tal, eu evito grandes problemas que possam inviabilizar a continuidade da minha fazenda, agro e por aí vai. Isso vale para aço, vale para minério e por aí vai. Porém, tanto da via, como instrumento... E aí eu acho que essa é a pergunta que você quer dizer. Como instrumento financeiro para especulação, eu vejo como chute, não faz nenhum sentido. Eu estou adicionando complexidade uma operação que já é complexa, já é difícil investir olhando para uma ação, avaliando a operação, não preciso adicionar mais complicação, certo? Com data de vencimento, com oscilação de curto prazo, com preço de strike, por aí vai. não vejo sentido. E aí, assim, ah, mas ir para seguro, ir vender, comprar a opção de venda do Bovespa, eu não vejo muito sentido em fazer seguro contra a minha atividade principal. A minha atividade principal é analisar risco. Se eu preciso de seguro para a minha avaliação de risco, aí eu deveria estar fazendo outro trabalho, certo? É como o pecuarista fazer um seguro para garantir a engorda do gado. Meu amigo, esse é o seu trabalho. Se você não consegue fazer o processo básico de engorda do gado, aí você não deveria estar naquela função. Contra oscilação de preço, entendo. Contra oscilação do preço da comida, do gado, da ração, entendo. Contra clima que pode afetar a grama, o mato, entendo. Agora, se você tem que fazer seguro para engordar o gado, essa é justamente a tua parte. Essa é a parte que você deveria saber fazer. Eu não vejo sentido, por exemplo, em fazer seguro contra a minha gestão de risco. Se eu não consigo fazer gestão de risco básica, eu não deveria estar fazendo isso aqui. Então, não vejo como a coisa mais interessante não opera opções. Hoje em dia, a gente tem... Opção que opera, eventualmente, é o quê? A gente teve bônus e subscrição. Bônus e subscrição acabam, em geral, operando como opção de compra americana. Então, o que a gente tem agora no Grupo Gaso Bahia é uma opção que está ali no portfólio, mas está ali no portfólio porque fez parte de uma operação estruturada de follow-on. Tivemos a mesma situação no caso da Minerva, mas basicamente isso.